Mano John paredinha, cor sem qualidade, KPM pagodão, JP por Turet Tava no regue alinhado com o cabelo disfarçado, enquadrei uma novinha em timeu, se ocorre essa novinha empenotiza quando joga esse bombinha Tava no regue alinhado com o cabelo disfarçado, enquadrei uma novinha em timeu, se ocorre essa novinha empenotiza quando joga esse bombinha Isso que você queria Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum O nome dela é Marquinhos, C10, empurrando qualidade Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Jogo do C, sempre a produção O nome dela é Mau, ela joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Ela joga Som automotivo de ASW região Aumentando os graves Alô meu parceiro Renilson Quebradeira Rafa Divulgações, o Moral de Vera Cruz Malu Reg alinhado com o cabelo disfarçado Um enquadrinho, uma novinha, a gente meia o seu contato Essa novinha penotiza quando joga esse bumbum O nome dela é Mau, ela joga Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum O nome dela é Mau Ela joga o bumbum, joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga, joga Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Nome dela é Malu Ela joga Disfaçadamente ela entrou na minha mente é experiente entendido o assunto a foda diferente no quarto gelado com ela fica quente na entro massagem tudo rola entre a gente Vai rebola, vai rebola, vai rebola Chegue sua hora, ai, meu maestro Vai rebola, vai rebola, vai rebola Sua gostosa, vai rebola, vai Vai, 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 oi Vai rebola, vai rebola, vai rebola Chegou sua hora, vai rebola Vai rebola, vai rebola Sua gostosa, vai rebola Vai rebola, chegou sua hora Vai rebola Abaixa o valor Bebê Finge Que você Tá dentro Do Decameron Do Lei Royale Isso Do Milênio Do Del Rey Do Guto Azul E rebola Pro Maestro bem gostoso Vai rebola Isso Vai rebola Isso Vai rebola Vai rebola 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 Sua gostosa Gostosa De perante e gol E do sol do mundo Digo Vai rebola Vai rebola Vai rebola Chegou sua hora Vai rebola Vai rebola Vai rebola Sua gostosa Vai rebola Vai rebola Vai rebola Vai rebola Vai rebola Vai 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 Oi Vai rebola Vai É o menino De perante e gol Sua gostosa De perante e gol Vai rebola Vai rebola Vai rebola Vai rebola E qualiza Desfazada a mente Ela entrou na minha mente É experiente Entendido o assunto No quarto gelado com ela fica quente Na hidromassagem tudo rola entre a gente Nossa que mulher gostosa Vai rebola Vai rebola Vai rebola Chegou sua hora Vai rebola Vai rebola Vai rebola Sua gostosa Vai rebola Isso não sou David Chegou sua hora Vai rebola Vai, 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 rebola As meninas de águas claras gostam Vai, rebola, vai, rebola, vai, rebola, sua gostosa Rebola, 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 chegou sua hora Vai, rebola, vai, finaliza a orquestra É o maestro novamente DG Rifas DG Rifas A melhor rifa da Bahia Corrente A dos Joias Alô Bonifácio, meu filho Te dou papo reto, pare de gracinha O ceifador, põe sua vizinha Te dou papo reto, olha minha rima O ceifador, põe sua prima Te dou papo reto, e no Instagram O ceifador, põe sua irmã Te dou papo reto, sabe como é O ceifador, põe sua mulher Ele bagazou, ele bagazou, ele bagazou Que pronto ele bagazou Ele bagazou, ele bagazou, ele bagazou Te dou papo reto, pare de gracinha O ceifador, banhou sua vizinha Te dou papo reto, olha minha rima O ceifador, banhou sua prima Te dou papo reto, vê no Instagram O ceifador, banhou sua irmã Te dou papo reto, sabe como é O ceifador, banhou sua mulher Ele bagasou, ele bagasou, ele bagasou Ele bagasou, ele bagasou, ele bagasou Que produce ele bagasou Ele bagasou, ele bagasou, ele bagasou Ele bagasou, 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 bagasou Que produce ele bagasou Ele bagasou, ele bagasou, ele bagasou Mar das pizzas Quebrou no meio e bagaçou Ai, 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 ai Novinho todo magrim, mas tem uma pirocona Novinho todo magrim, mas tem uma pirocona Peste na ladrona, peste na ladrona Peste na ladrona Peste na ladrona, peste na ladrona Peste na ladrona, peste na ladrona Sua cavalona, vai sua cavalona Sua cavalona, vai sua cavalona Peste na ladrona, peste na ladrona Ai, DJ tá gostoso Pete na ladrona, pete na ladrona, pete na ladrona, pete na ladrona Na chapa exa, sem medo de nada, ativa o meu zinho, véi Tô vindo todo magrim, mas tem uma pirocona Tô vindo todo magrim, mas tem uma pirocona Pete na ladrona, pete na ladrona, pete na ladrona Sua cavalona, vai sua cavalona, sua cavalona Viva na bomba, mulher Pete na ladrona, pete na ladrona, pete na ladrona Se não me roubar todinho eu nem quero, véi Pete na ladrona, pete na ladrona Vai sua cavalona, vai sua cavalona Empina a bomba, mulher, empina a bomba Pete na ladrona, pete na ladrona O rei das ladrona, eu sou o rei das ladrona Pete na ladrona Ô beijó Chama as menina, convoca a chuchuca Chama as menina, convoca a chuchuca Fazer um combate, combate de várias bunda Pra fazer um combate, combate de várias bunda Um olha pra outro e começa a disputa Um olha pra outro e começa a disputa Bate a bunda, a bunda, a bunda Vai, 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 vai Bate a bunda, a bunda Bate a bunda, a bunda Bate a bunda, a bunda Bate a bunda, vai, 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 vai Bate a bunda, treme a bunda Joga a bunda, bate a bunda Empina a bunda, treme a bunda Abunda, abunda Ó, bate a bundaifлагendas Joga a bunda Treestra a bunda, empina a bunda Vai, 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 vai Bata a bundaif streamlined Joga a bunda Empina a bunda Bata a bunda Abunda, abunda, empina a bunda Bata a bundaifھی Ó, o swing THE AST intechas assim Ó, Ó, Chama as menina Convoca as chu-chuca Chama as meninas, convoca a chujuki Fazer um combate, combate de várias bundas Pra fazer um combate, combate de várias bundas Um olha pra outro e começa a disputa Um olha pra outro e começa a disputa Bate a bunda, a bunda, vai, a bunda, vai Eu bate a bunda, a bunda, sua rabunda Bate a bunda, a bunda, a bunda, a bunda Bate a bunda, vai, 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 vai Eu bate a bunda, empina a bunda, joga a bunda Empina a bunda, joga a bunda A bunda, empina a bunda, bate a bunda Ela viaja na minha voz Se incita a cada palavra Meu grave envolvente Ficou na sua mente Te deixe molhada Na noite passada Tafada Tafada Quando escuta a voz do menino Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Tá tapa Tá tapa Tá tapa Tá tapa comigo Tá tapa Ai, jequinho gostoso Me pega em sigilo Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Tá tapa Vai, 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 oi Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Tá tapa Ai, jequinho gostoso Me pega em sigilo Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Tá tapa Ela pede tapa falando assim comigo 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 Tá tapa Tá tapa Ela pede tapa falando assim comigo Ela viaja na minha voz Se sinta cada palavra meu grave envolvente Ficou na sua mente, te deixe molhada Ai, safada, safada Quando escuta a voz do menino Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Da tapa, da tapa, da tapa, atrapa comigo Da tapa, ai, safada Ai, safada, gostoso me pede sigilo Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Da tapa, ai, mas justoso me pede sigilo Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Da tapa, ai, mas justoso me pede sigilo Essa parada é muito gostosa Fala aí, bebê, como é que você gosta? Eu gosto de quadros que só daquele jeito que você sabe fazer Pode dar sequência de tapa em você? Pode dar sequência Então quando digo soltar o molho Vou dar sequência de tapa Ela pede tapa falando assim comigo Ela pede tapa falando assim comigo Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, amigo Tapa, tapa Ai, bebê, como é gostoso, me pega escondido Finaliza a orquestra Um tapinha não dói, maestro Esse é o novo beat pra você mexer o bumbum Esse é o novo beat pra você mexer o bumbum Isso, filha Chegou seu momento Mexa o bumbum Mecha o bumbum Estúdio Jor Well gravações Vai 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 Mexe o bumbum 上seu seu bumbum Mexe o bumbum Alformando o solzinho Vai mexendo esse bumbum Mexe o bumbum Mexe 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 o bumbum Mexe o bumbum Mexe Mexe o bumbum Tô lançando um beat novo pra você mexer o bumbum Bote a mãozinha no carro e chacoalhar o bumbum Tô lançando um beat novo pra você mexer o bumbum Bote a mãozinha no carro e chacoalhar o bumbum Chegou seu momento novinha, ó Mexe o bumbum Jaquinhos, C10, empurrando qualidade Mexe, 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 mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Apo o mano no solo, vai mexer o bumbum Apo a divulgações, com moral de cru das almas Mexe, 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 mexe Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe, mexe, mexe Chegou o fredinho Da puta vira Experiente, ela sabe o que faz Ela quer muito mais Quando se cansa, cai logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota, ela bota Bota na boca, bota na boca, bota na boca Chupa, 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 chupa Lá das pizzas 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 Lá das pizzas